O racismo é a forma mais cruel e desumana de excluir pessoas. Entre nós ele atinge grande parte da população brasileira, de mulheres e homens negros e negras, de povos tradicionais, indígenas, quilombolas, de terreiro e ciganos. O racismo é estrutural no Brasil, o que quer dizer que ele está na base da nossa formação histórica, calcado no colonialismo e no escravismo. E até os dias atuais ele perpassa todas as relações sociais, políticas, econômicas e institucionais. O racismo é responsável por discriminações, preconceitos e violência. O racismo mata, o racismo fere, mas sobretudo ele deixa dores profundas na alma de quem sofre. Precisamos discutir, refletir, reconhecer e definitivamente acabar com o racismo entre nós.